Terça-feira, tô indo aqui no centro resolver... No centro não, é mais afastado que no centro. Tô indo aqui resolver uma papelada de um patrocínio meu. Pega a visão do trânsito de São Paulo, terça-feira. Todo mundo já voltou de férias, todo mundo tá na... Indo pra faculdade, indo pro trabalho. Depois do carnaval, volta a rotina, né? A maioria das faculdades volta um pouquinho antes do carnaval, só que a galera faz o quê? A galera emenda, né? O trabalho também fica meio que limitado, o trabalho. Mas agora, depois do carnaval, é isso aqui, ó. Aqui é São Paulo, essa é a famosa Radial Leste, velho. Então é isso, o videozinho novo se iniciando. Tá junto, fideliza no like, sempre fideliza no like, sempre fideliza no comentário. Quanto mais eu peço like, mais eu peço comentário, menos like tem. Então, Fela, sempre que você ver o vídeo, fideliza no like, fideliza no compartilhamento também, eu sempre falo isso pra vocês, mano. Tem um amigo que cursa Educação Física, tem um amigo que cursa Nutrição, ele quer ser diferente, quer estar junto com a gente, indica o canal pra eles, o canal tá crescendo devagarinho, devagarinho, mas tá crescendo. Essa é a ideia, um milhão, vamos pra onde? Um milhão, vamos pro Japão, mano. Então é isso aí, fideliza no like, fideliza no compartilhamento. E é nóis, Fela, escute a vinheta, porra. Sei que tem busca do shape inexplicável, tô mais trincado que os super-heróis da Marvel. 120 dias passaram, o shape veio, veio desdilatar, o shape tá seca e minha mãe acha feio. E eu vim pro mundo pra deixar todos chocados, os haters podem ficar atrás do PC calados. Único retido agora é o meu carro, foco no trabalho, agradeço muito ao mestre Renato. Faculdade, tamo na luta, logo formatura. Eu tô curando, eu tô calando, tipo atadura. Dieta, regime ferrado, tipo ditadura. Se eu não tivesse tão trincado, diria que é dura. Problema quando dá horário de comer e você tá num trânsito, velho. É foda, mano. Fazendo um monte de coisa com o GPS, que eu também não sei chegar onde que é. No WhatsApp. Correria pá de mochila de marmita, ó. Foi maçado, mano. Essa é a rotina, essa é a ideia, senão que tá indo certo, senão que tá produzindo. Do nada começou a chover pra caramba aqui no centro. Tô indo pra faculdade, eu já tô chegando, mas, mano, chuvarão, mano. Todo mundo pegou desprevenido. Aqui em São Paulo tem essas paradas de chuva do verão, mano. Vem a chuva do nada, velho. Cheguei na faculdade aqui, fala, pega a visão, mano. Vou falar pra minha mãe fazer essa receita do purê aqui, velho. Vocês têm que conhecer isso aqui, irmão. O bagulho desce suave, nem parece que é batata doce, mano. Juro pra vocês, velho. Cheguei aqui na faculdade, fazendo refeiçãozinha aqui. Algo menos minha aula começa. Tá começando mais cedo, sete horas. E eu saio mais cedo também, tô saindo dez horas da noite. Manja o senhor das drogas, ó. Ó. Caralho, que que é isso, tu, guru? Segredinho aí, vai treinar com nós hoje? Bora. Vai treinar o que hoje? Posto. Posto bíceps. Caralho, tá na pegada. E aí, tu vai tomar o pré-treino aí? Vamos ver o que tem isso aí. Vamos ver se não vai, né? Começa tomando seis cápsulas desse. O que que é isso aqui? Não, tem o que que é isso aqui, caralho. Tem que tomar. Não, só tomar. Não tem cafeína, não. Não? Não. Seis? Seis. Ou a três só. Não, é a dose, caralho. Pode ver aí na bula. Sério mesmo, vê se não tá aí. Básico, né? Pretendiozinho da bicha aí, três VS. Só que a gente mistura com o sachêzinho de macarrão. Partiu, vai entrar nessa? Bora, né? Vai, vai. Segura aí, deixa eu fazer pra você. Você traz marmita aqui na facul? Eu trago. Mas você saca dela aqui, pá? Saca, foda-se. Na sala mesmo. E as mina, fica falando, caralho, esse moleque aí, é até bonitinho, mano, mas porra, de marmita na facul. Cheirão de ovo do caramba, de frango. Até passou alguma cena com o senhor Jodoro aí, tipo, as mina olhando. Professora, pediu que eu saia da sala. Sério mesmo? Pra comer lá fora, foi. Caralho, Jor. O segredo também é pra na foto, sabe? Não vai. Pronto, arrugou num barra do... Não vai, gente. Cara, vou fazer meu coquetel também, ó. Fim já. Você é meu? Você é o seu. Mano, você não tem vergonha na cara, não. Você passou mal com o pré-treino e tá tomando o outro. Esse aqui é bom. O azul lá da Bug. É isso aí, eu fiz um pré-treinozinho pra eles aí. Eu sei, fiquei sabendo que você é zica do pré-treino. Você é curto. Vou dar tudo. Se qualquer outra pessoa que tomou o que ele tomou, Morreria. Tinha dado tilt, não. Não, não. E aí, pai, vai tatuar mais onde agora? Fechar a perna, né, agora. Caralho, velho. Nunca vi jogador tatuado, mano, assim, assim, assim. Sofre preconceito, não, dos caras? Você não é nerd, cara? Ah, tem a galera mais das antigas, né, que não gosta. Mais um stillzão, né? Os caras falem, mano, esse mano aí não representa o nerd, não, mano. Aí joga no Google lá que aparece, pô. Como que é, pô, botar no Google lá? Só a FNX. Vai dar o que lá no Google? Ah, tem seis mundiais, novecentos campeonatos no interior, seis WCG, cinco pano-americano. Novecentos o quê? Campeonatos no interior. Você é louco, mano. Você não vive, não, mano. É sério, não. É desde os treze, pô. Se pá, tem mais. Tá jogando também, pai? Não, eu brinco, né? Tá jogando o quê? Trembo? O quê? Natural, cara. Natural, caralho. Vai, pai, sua vez aí. Três minutos. Cerrou. Tá caroçando, meu irmão. Tá caroçando, ó. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, hein. Eu fiquei sabendo que quanto maior você fica, maior a dificuldade pra jogar com o CS, né? Aí já tá cabendo na cadeira mais, pô. Vou botar na cadeira dele. Pô, tá meio silêncio aí, você vai ver. Só a cabeça rolando. Por quê? Só a cabeça? Você mira? Ah, se mirar em outro lugar, você morre, né, mano? Qual arma você prefere? AK-47. Conhece essa? Não é isso. Os Estados Unidos, cara, nem basta, não, você entrar no... Ah, tem que entrar de calça, né, mano? Cara, mano, meteu a AK-47. Imagina ele levar em quadro de um pulo e... Cê é louco. Pior que leva, os caras conhecem ele. Sério, né, mano? Caralho, tem CS pra tudo quanto é lugar, viu? É isso aí, Fels. Acabei meu treino, né? Tô treinando só costas. Moleque, ela ainda tá no pré-treino batendo lá, ó. O pré-treino bateu dos dois, hein, cara? Ó, esse cara tá viciadão, mano. Cheguei em casa, comer, e a rotina amanhã é a mesma coisa. Hoje eu saí mesmo dia, meio-dia de casa. Fui resolver a papelada do patrocínio. Tô aqui ainda, ó, que era só meia-noite. Não cheguei em casa ainda. É isso. Foco na missão. Os caras de pós-treino eram já, pô. Vão dar um prejuízo aqui, só vai pedir sashimi, velho. Quanto a sua tia tem aqui, ó. Tá ligado que isso aqui é só o meu, né, pai? Esse é só seu? Ô, chefe, pode trazer mais dez. Vê. Esse aqui é só do Tugu. É só dele? É só o meu, pai. Tomem direto aí, ó. Os donos do japonês ficam puto quando os caras só pedem... Não. De boa? Então nós vamos dar prejuízo pro senhor. Imagino. O preço branco é mais caro, o ator é mais caro, só o mais barato. Só o mesmo. Vamos dar prejuízo pra vocês hoje. É o que lava no tanque lá. É isso aí, né? É o que lava no tanque, qualquer brisa. Os caras deixam no tanque, esse aí. Pega a visão do item de condicionador que chegou pra mim, ó. O que tá incluso aqui é o GTA III, GTA Vice City e VXA Sandras, mano, lacrado. Trilogia, será que vale alguma coisa? Vale nada, tá baratinho. Lacrado. Os três. Você acha que eu vou abrir? Não vou nada. Vou deixar de recordação pro meu filho, velho. Meu filho vai se dar bem nisso aqui. Vai vender tudo. Vai nada. Quando eu tiver uns 50 anos eu abro tudo, jogo e vendo. Não, vendo assim, né? Quando eu tiver velho, é pra cá rico. Enquanto isso eu vou deixar lá na minha estante dos deuses. Lacradinho. Não vou abrir. Hoje é quarta-feira. Vou treinar, ficar de jejum. Ainda não consegui me adaptar a dormir cedo, porque todas as vezes eu acordo nesse horário e já vou direto fazer meu card de jejum. Meu card de jejum, vou direto pra faculdade. Então tá uma porra de jejum. Foi, mãe, que você tá chamando os meninos aí? É, vai dar uma falada pra eles. Imagina eles não se fodeu. Eu tô no telefone. Vou levar pra esses porra lá. Como é que faz? Nada da vida. Fico o dia inteiro jogando o game. Uma saladinha do Deus. Ô, Bê! Já tá bem melhor na carinha de aqui, né? Só fica ligeiro com o rapazinho que fez isso de novo, pra ele não fazer de novo com você. É mesmo, não é mesmo, Bê? Não quero você ser bravo de novo mesmo, não. Não pode ficar bravo, não. Não vai ficar o dia inteiro jogando o game. Minha mãe tá gritando vocês lá, caralho? Chumada! Tava ouvindo. Você é só um surdo, tó. Tu comprou da câmera? Não. É, comprou assim? Ah, não, essa fita adesiva! Nunca achei que eu ia ter livre acesso assim nas academias, né? Sempre pensei que... No começo, né? Eu sempre treinava na academia de bairro, mas eu sempre tinha um sonho de treinar nas academias diferentes, né? E hoje a gente tem livre acesso, um dos motivos, é um que a galera me conhece, sempre libera. O outro motivo é o Jim Pez, aí sempre salvando a gente. Você que não conhece, Jim Pez, é um site onde você compra diárias e, na real, você paga uma mensalidade por mês e você pode treinar em todas as academias conveniadas, né? E também nunca pensei que ia ser um professor de educação física, velho. Vou pegar na academia, fazer um pantorrilha e um cardio. A última, mano, é na visão de quantos quilos tem aí, sei lá, só foi enchendo. Olha o que que acabou de chegar aqui pra mim, ó. Paratoguro, da Ultra Energy Drink. Energicosão pra nós aí, pai. Patrocinador oficial do Timão, mano. Só vai, hein? Olha a visão, velho. A mesa. Você viu isso aqui, mãe? Que time você torce? Corintia. Você é corintiana, então? Corintia. Será que os caras têm ingresso pra você ir lá? No VIP lá com os caras, pensou, mãe? Aí sim, meu irmão. Tô mutuando lá com os jogador? Vixe. Vamos ver, vamos desenrolar essa parceria aqui. E aí, Energy Drink, mano. Patrocina a nós aí. Principalmente ingresso VIP pra nós, né, mãe? Mas você quer um camarote. Fala que tem que ser camarote, né? Não adianta... É um camarotinho lá com bebidinha, cê, né? Ah, não bebo. Conhaque. Não, não bebo. Conhaque, mãe? Não, não bebo. Caraca, imagina a minha mãe lá, tumultuando. Vamos, Corinthians. Qual que é o hino do Corinthians, mãe? Que os caras cantam lá, na torcida. Não, torcida. Vamos, Corinthians. Que som, mano? Minha mãe lá, tumultuando. Vai, cara! Pô! P***! Invadindo o campo lá, na voadora nos caras, mãe. Então nós vamos descolar esses zifos pra você aí, mãe. Mas aí tem que vir buscar de Uber, né? Que você não vai até lá. Cê sabe deixar no estacionamento lá, tudo certinho? Mas morona, vai conseguir os ingressos, mamãe. Pensou? Mandou uns energéticos pra nós aqui, ó. Energéticosinho, copinho pra nós, ó. Só vai, pai. Valeu, Energy, mano. Tamo junto com o bagulho, mano. Eu tô fazendo as marmitinhas pra levar pra Pacu, ó. Legal essa parada aqui, esse grill, velho. Faz os dois ao mesmo tempo, ó. Só vai. Só dá aquela viradinha de leve, de leve, mano. Cê vira o bagulho de leve, ó. De leve. Zica do bairro. Só pra dar um grau no bagulho. Só pra dar um grauzinho. Indo pra faculdade agora, galera. Olha o trânsito que eu pego aqui. Uma hora pra ir, uma hora pra voltar. Todo santo dia, velho. Mas olha o som do sol. Trânsito, velho. Bem no horário de pico. Às vezes eu penso, repenso. Até quando, assim, eu vou ficar morando onde eu moro, né? Não que eu quero fugir da quebrada. Mas minha vida inteira funciona pra lá. Ou seja, eu moro na zona leste, né? Tudo funciona no centro. De domingo, mano, daqui no centro é o quê? 30 minutos, 20 minutos. Tranquilo, mano. Moro na região boa, tranquilão. Mas, de semana, eu passo isso aqui, ó. Todo dia pra ir pra faculdade, gravar vídeo. Então, pra eu agilizar a minha vida, seria interessante eu me deslocar mais pro centro. São seis e meia. Vamos ver quantas horas eu vou demorar pra chegar na facul. Eu já vou chegar atrasado, hein, velho. Matéria bem importante hoje. Bioquímica dos alimentos. Deve ser top essa matéria, hein, velho. Dinha que foi pra revisão, né? Mas o Corolla também tá na hora, ó. Você vê lá a luz. Tem alguma porta aberta, mas não tá aberta só a luz. Tem que fazer a revisão do arbergue. Ela tá cruzando. E ele tá puxando pra caralho pra esquerda, ó. Pega a visão. Ó, ó o carro, ó. Vou deixar ele reto. Ó. Ó ele. Ó o carro indo pra esquerda. Ó o carro. Ó o perigo, velho. Sério, eu vou deixar ele reto, ó. Pera aí. Tá reto. Ó, ó como ele pula pra esquerda. Ó como ele pula. Nossa. Totalmente desregulado. Tem que comprar quatro pneus. Encostou o Corolla urgente, velho. Só eu esperar pegar meu Gol. Eu vou encostar o Corolla, velho. Ó Júlio. Pode ir pro lado um pouquinho? Tô testando a câmera aqui. Isso é boa? Ah, tô testando. Tem que testar, né? É isso aí, mano. O que tá fazendo aqui, pai? Tava sumido o meu canal, hein? Vai tomar no seu coto. Tá lá. Mentira, eu te amo, velho. Ó, eu vim imitando você hoje. Pra te faria, velho. Nossa, achei muito feio isso daí. Mas é feio. Eu só vim imitando ele. É feio, mas não é bem confortável? Nossa, mó delícia. Mandar assim em casa é a melhor coisa que tem. Não no meio da Augusta, né? Essas horas. Você acha bonito isso aí, meu amor? Eu acho demais, nossa. Ah, isso aí é bonito. Mas eu prefiro aí essa vestimenta aqui, ó. Opa. Calma. Até o cara prefere. Até o cara prefere. Mano. Tô falando aqui, ó. Abre o olho e tá dado. Pra que você passa isso aqui, mano? Você é bodybuilder, pô. Não, mas é muito enxatadinha. Tinha deixado todo mundo da retenção aqui. Sobe. Tá com medo, ela tá com medo. Tô não. Não, não vai ficar lá pra você aqui, né? Pera aí. Você pode... Mata a sua cara na perna. Ela quer subir lá em cima? É, aqui, ó. Vou descer agora, hein? Então 73 quilinhos, viu? 73 quilinhos. Tá pesada, filha. Ó, boa. É, aqui, ó. Pode apertar. Vem. Tá pra parar, zinho, ó. Parece um go-tour, mano. Dava mais, hein? Dá pra pesando. Ainda sou de mim. Cheguei em casa agora. Tô chegando tarde, todos os dias em casa, ó. Meio e meia, cheguei até cedo hoje, ó. Tô fazendo uma mandioca aqui na minha airfryer. Pô, Arthur, você usa carboidrato à noite, sim. Tô utilizando pra bater meus macros, meus micros, né? E eu tô utilizando carbo também à noite pelo fato de eu tô fazendo esse treino em jejum, né? Então eu tô fazendo dois treinos por dia. Hoje não deu tempo de fazer cardio. Tava muito cansado de sair da faculdade. Gravei um videozinho pra drago, como vocês viram aí. Tamo aí presente em vários canais. Uma coisa que eu não tô conseguindo levar é o canal da Muscle Friends. Tá difícil porque eu tô gastando tudo do meu bolso, cara. Tudo, tudo, tudo investimento. Sou eu, sou eu. E ainda recebo algumas críticas, né? Parou essas críticas. O Toguro não ajuda no esporte. O Toguro não ajuda o esporte a crescer. Tô mantendo o canal pra ajudar os atletas que não têm patrocínio e não ajudam, velho. Bancando no meu bolso. Tô tirando do meu bolso. As câmeras. Tudo é caro, velho. Cada videozinho aí pra você ter ideia. Sai 300 reais, velho, editado. Então tudo é gasto. Tô pondo no meu bolso, velho. Sozinho. Tô sozinho nessa. E tô fazendo minha dieta por enquanto sozinho ainda. O Felipe ainda não me mandou nada do projeto. Tô na espera. Tô no foco. Eu tô de regata ainda pelo fato que vocês não fidelizaram o vídeo. Eu não fui postado ainda, o último vídeo, né? Então, depois que você é postado, eu vim avisando com a galera. O meu bolso tá pulando sozinho. Não sei se dá pra ver, ó. Dá pra ver ele pulando. Mano, hoje eu tomei um choque de realidade na matéria de bioquímica dos alimentos. Minha nossa. Professora falou por duas horas. Duas horas eu anotei no meu caderno. Estudar. Cada palavra que ela falava que eu não entendi, eu coloquei estudar. Estudar. Então esse curso de nutrição eu quero fazer diferente do que eu fiz no meu curso de educação física, velho. Eu quero estudar. Realmente, literalmente, sentar e estudar a matéria antes de ir pra aula. Ou seja, amanhã eu vou ter aula de sistema endócrino em alguma coisa. Tem outra palavra depois. Então, hoje eu vou dar uma lidinha no que eu vou estudar amanhã, velho. Ah, você vai fazer isso mesmo, tu, Bruno? Vou fazer bem diferente pra não chegar na matéria cru. E depois de ter a matéria também eu vou estudar, velho. Esse semestre eu vou fazer diferença. Esse curso eu vou fazer diferente, velho. Eu tenho que me dedicar. É isso que eu tenho que fazer na sua vida também. E vamos ver o que a gente tem de proteína aqui pra comer. A gente tem... Acreditei eu que tem até um peixinho dos deuses aqui, ó. Peixeitos, ó. Ó o peixinho, peixinho dos deuses, ó. Pega a visão, ó. Peixeitos, velho. Ó vai, ó o peixinho, pá. Ó o peixinho gostosinho. Mano, fica crocante pra caralho essa mandioca feita aqui, velho. Parece batata frita, irmão. Tem também o meu peixinho, mano. É o peixeitos. Esse é o famoso peixe St. Peter, mano. O problema do St. Peter, né, dos peixes, é que é bem mais caro que qualquer carne, que qualquer frango, né. Qualquer carne eu não digo. Mas que o frango, velho, é bem mais caro, velho. Mas eu prefiro, mano. É bem mais fácil de mastigar. E bem mais gostoso. O problema maior dele é o dinheiro, né. E o gosto, né. Tem gente que não gosta de peixe. Eu gosto de peixe, velho. Galera, pega a visão do que eu vou fazer um unboxing, mano. Abrindo pela primeira vez um Mega Drive, mano. Esse é um Mega Drive relançado. Que eu tinha comprado já tem o quê? Um ano já. E eu falei, mano, vou guardar pra deixar ele lacrado, velho. Só que, sei lá. Vou resolver abrir ele, mano. Ele é um jogo relançado, né. Da Tectoy original. Tem 22 jogos na memória, mano. Vamos abrir pra ver como que ele é, velho. Eu sou colecionador. Não me critiquem, porra. Ah, galera. Pô, se não ia usar sem camisa e tal. Se não ia gravar mais sem camisa ainda. Acabei de postar um videozinho. Dá tag coberto. Mas o vídeo ainda acabou de ser postado. Então, eu só vou parar de usar regata quando o videozinho bater 20 mil likes, mano. Enquanto isso, vamos abrir essa caixa maravilhosa. Tem que abrir com bastante cuidado, ó. Aqui só... O bom seria só passar só no canivetinho ali, ó. Pra não perder o lacre, velho. Deixar ele bem conservado. Vamos ver se eu tenho... Pega uma estilete ali. Abrindo em primeira mão pra vocês aí. Caralho, mano. Quanto mais novo os videogames, ó. Menos coisas legais vêm, ó. O que que vem aqui? Vem um controle joystick de Mega Drive original, ó. Vem um cabo frajuta, que diz que é a lenda que é original, mas... E vem o game só. Antigamente vinha isopor, né? Hoje vem só plástico. O cara faz de tudo pra economizar, né, velho? Vamos ver como é que tá o game. Pega a visão como vem o game, velho. Vem a caixa. Isso aqui não vem mais aquele isopor bonito, não, velho. Olha, até esse plástico aqui é bom guardar porque é o original, velho. Pega a visão, vem a fontezinha. Realmente vem a fonte, né? Agora não é conector de tomada mesmo. Ó, vem pelo menos um manual, velho. Cara, ele é um videogame bastante leve, velho. Vem o manualzinho da Tectoy. Vamos jogar esse joguinho, ó. Eu também tenho controle, ó, da SEGA. Só que esse é de seis botão, velho. Esse controle é zica, velho. Vendia separado. Na época eu sonhava pra ter um controle desse, velho. Até que uma vez meu pai me deu, mano. Demorou pra caralho. Cobrei ele pra caralho e comprou. Controlezinhos top da SEGA. Caralho é essa, velho. Mega Drive, Unreal, ROM 1, ROM 2. O que significa isso? Alien Storm. Alter Ative Sezica, hein, velho. Comic Zone. E-C-City, não conheço. Holden Axe, é zica, hein, pai. Daniel Hans, não conheço. Last Bates. Alien Storms. Alex Kidd, velho. Sonic 3. World Champion Soap. Alex Kidd. Caralho é sinistro, hein, velho. Porra, quem lembra, hein. Pô, velho. Pelo menos a imagem tá melhor que a do Super do... 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 Zica, hein, velho. Só quem é sabe, velho, ó. Foda, velho. Só vai, pai. Ele funciona a fita também, fala. Vai ser aquela fita 10 em 1, velho. Manja? Vai chinó, velho, aqui, cadê? Chinó B1 é melhor, velho. Não sei se vocês lembram dessa... Dessa fita aqui, 10 em 1, velho. Olha, ó. Só quem é, lembra, hein, velho. Ó. Caralho, velho. Esse cara aqui tinha que dar duplo pulo, né? Ai, cara, né? Ah, dá pra dar duplo pulo, ó. Eu pego ele pra trás, ó. Caralho. Ah, ó. Pesado, hein, velho, ó. Agora dá pra usar a defesa, ó. 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 Tá bom. Pesado esse violino. Aí você perde, você perde o poderzinho também. Só quem é, lembra, velho. Se você tá vendo esse vídeo, por um acaso, você ainda não viu esse episódio aqui, ó. Episódio anterior, onde eu falo, não usarei mais regata. E você tá junto comigo e quer que eu não use mais regata. E quer ver eu mostrando o shape só no dia da competição, mano. Vai lá no videozinho anterior e arregaça no like, velho. Arregaça. Fideliza no like, mano. Fideliza, mano. Vinte mil likes, eu compro essa promessa com vocês. Só vou utilizar regata ou mostrar o shape no dia da competição, mano. Quando você vai competir, tu, guru? Tamo vendo, tamo vendo. Mas nós vamos competir esse ano ainda, velho. Tô trabalhando pra isso. Tá embaçado, tô no estresse. Tô dormindo pouco. Correria, faculdade voltando. Faculdade iniciando, nutrição. Então é isso, mano. Hoje é quinta de madrugada. Nós estamos editando vídeo. Tá postando vídeo. Conto com vocês, hein, mano. Tag coberto. Sempre quando vocês verem uma foto e vocês aprovarem e se sentirem o like, mano. Tag coberto. Tag coberto. Tag coberto, mano. Fideliza, felas. É nóis. Não usarei mais regatas, mano. Fideliza, hein, velho.